Em Brasília, aumento das passagens de ônibus causa indignação na população. A tarifa mais barata vai para R$ 2,75 e a mais cara sobe para R$ 5,50. A reportagem é de Camila Piazzesi. A partir desta segunda-feira, os usuários de transporte público em Brasília vão gastar 10% a mais com as passagens de ônibus e metrô. O aumento foi decretado pelo governo do Distrito Federal. O problema em Brasília é que quase todo mundo pega dois, três ônibus para poder chegar no local de trabalho ou para poder chegar em casa. Portanto, quando ele está falando que teve um aumento de 10%, na média, para você ir e vir, você vai gastar 40% a mais no transporte. Eu estou achando isso um absurdo, né? Nós que dependemos do transporte público, esse aumento aí, que vai sair do nosso bolso todo dia. Pesa muito, pesa, porque eu como vendedor ambulante, com esse centavo já faz muita falta, né? Um absurdo, né? Isso é uma desconsideração com a gente, né? E isso é porque o governador também não anda de busão, né? Porque se ele andasse, aí ele sabia, né? Um absurdo, porque eu acho que a passagem do DF é a mais cara de todas. Se vai em Goiânia, às vezes faz uma integração ou entra de um ônibus para o outro pelo mesmo valor e muito mais barato em outras regiões. Aqui a passagem é a mais cara que existe e ainda aumenta. Obviamente, quando pesa no bolso, ninguém gosta. Os usuários reclamaram muito do aumento da passagem. Mas uma outra reclamação é em relação ao serviço. Segundo eles, existem poucos ônibus na cidade. Os ônibus que chegam, vem muito cheio. E a maioria dos usuários tem que fazer todo o percurso, do trabalho até sua casa ou de casa até o trabalho, em pé. A gente só anda em pé e o governo quer superfaturar. Colocando poucos ônibus e muitos passageiros, a maioria dos passageiros, tudo em pé, hiperlotado. Eu venho todos os dias em pé para o trabalho aqui no plano. Um absurdo, né? Porque aumentou o salário muito pouco, passagem muito cara, não tem ônibus. Ônibus demorado, a gente só anda em pé, sufocante. Então, assim, nada a ver. Tinha que ter aumento de passagem e melhoria nos ônibus. A população organiza mobilização na cidade contra o aumento nas tarifas. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal pediu ontem, via ofício, a suspensão do aumento nas tarifas dos transportes públicos da capital. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. E aí E aí E aí